Eu tô fazendo esse vídeo pra motivar vocês que estão fazendo um tratamento oncológico a se movimentarem. A importância do exercício físico durante a quimioterapia, durante todo o tratamento oncológico, é fundamental. A ganha de massa muscular vai ajudar muito a gente na nossa recuperação, né, Thay? Exatamente. Tanto na sua recuperação física, como na sua saúde mental, é super importante nesse processo. Então, eu tô aqui firme e forte, mesmo com fadiga, mesmo cansada, eu faço. E toda vez que eu faço o exercício físico, eu me sinto melhor depois, mais disposta. Então, é um desafio, é sempre uma dificuldade. A gente começa, eu tô mais lenta, preguiçosa, né? Depois você começa melhor, você vai melhorando. E aí, a cada etapa, a gente vai ganhando, enfim, mais força, mais resistência e mais consciência da importância de fazer o exercício físico. Então, se movimentem.